Opa! Fala, tudo tranquilo? Romar, sejam todos bem-vindos a mais um guia do canal Neo William, a dádiva dos ninjas E nesse vídeo vamos falar sobre os elementos que existem no jogo Dando elemental, os status, o que eles causam no inimigo E como que a gente usa, como você faz para utilizar Então vamos lá, oda aí Primeiramente vamos falar como que funciona Como a gente consegue aplicar um dano elemental no inimigo Tem algumas formas, é bem simples na verdade Você tem as magias, você joga o talismã no inimigo Na hora que o talismã bate, vai aparecer tipo um medidor no inimigo Que completando esse medidor, enchendo 100% O inimigo é afetado pelo elemento que você usou O fogo, ele vai ser afetado pelo fogo Se for água, ele vai ser afetado pela água Você também tem os talismãs de encantamento da arma Você passa em cima da sua arma E batendo no inimigo ele vai também enchendo o medidor lá em cima Se encher, o efeito elemental é aplicado E também existem armas já nativas, já encantadas com um elemento determinado A arma de fogo, a arma de vento, a arma elétrica E você batendo no inimigo ele vai aumentando também Vai estacando ali o efeito Dependendo da arma que você esteja usando É bem mais fácil você aplicar o status Por exemplo, o sarigama bate muito rápido Diretão, então você pode botar uma postura Usar a postura baixa na katana, por exemplo Para poder bater rápido E subir aquele medidor do elemento mais rápido Para poder aplicar o efeito Então é bem simples, não tem nada de complicado nesse sistema Obviamente o dano e... Por exemplo, o dano de fogo de uma arma de fogo Vai ser alterado por vários elementos Dependendo da propriedade da arma Enfim, habilidades que você tem alocada no personagem Vai determinar ali o tanto de dano que você vai dar Num talismã de fogo ou numa arma de fogo Vai depender de equipamento mesmo, né? O negócio Vamos ver aqui então os elementos Agora sim, o que eles fazem Fogo Fogo é o elemento mais... um, dois Mais visíveis, né? O que acontece quando você joga lá um talismã de fogo Ou tá com a arma escantada de fogo Bate no inimigo e enche a barra Ou enche o medidor O inimigo começa a pegar fogo Ele começa a receber dano Por segundo ali Então é... é bem útil contra alguns monstros Tem alguns monstros que... O cara tomam um dano absurdo de fogo, né? Cada monstro vai... tem as suas resistências Tem as suas fraquezas a elemento determinado É... monstros que são fracos a fogo... meu Deus, né? Você taca fogo, fica olhando ele lá pegar fogo e... já era Hehehehe... é bem fera Água É um elemento não tão visível assim Você não tem um dano direto no inimigo O que acontece quando você joga talismã de água Ou usa uma arma encontrada com água E consegue ativar o efeito no inimigo Encher o medidor O inimigo ele fica tipo molhado Ele fica com tipo uns floquinhos de gelo assim em volta E o efeito é redução da defesa física do inimigo É muito legal, muito legal mesmo É... você usar água Deu água no inimigo Vai lá dar porrada nele Que você vai ver o dano subindo Toma muito mais É... na verdade a defesa física que ele recebe A fraqueza é 20% Diminuindo 20% ali a defesa física do... Do inimigo De acordo com a internet De acordo com o IK do jogo Lá no IK você encontra lá Essa porcentagem Vento Vento também não é aquele atributo Que dá dano... É... Diretamente no inimigo O que o vento faz? Ele... Diminui a defesa... Perdão Ele diminui o ataque físico do... Do inimigo É bem útil também Na verdade todos os elementos são úteis O vento Você... Conseguindo... Estacar tudo no inimigo Ele vai dar bem menos porrada O seu... A sua sobrevivência A sua chance de sobreviver ao encontro Com o inimigo Aumenta bastante, né? Porque ele não vai ter aquela... Aquela porrada... É... Cabulosa Geralmente de Yokai Yokai tem uma porrada doída Meu irmão Tem uns que se não tiver uma defesa muito boa Hitkill Dá ali um dano bem alto É um talismã de vento Se você tiver aí Tomando Vendo que o monstro tá muito Muito forte Joga vento nele Ou então faz uma espada de vento Pra poder É... Reduzir esse Ataque do inimigo Aí Terra Cara Terra é... É um elemento É bem legal também Todos eles são legais Que que faz Que que faz Quando você taca Terra Taca Poeira Nos ois do inimigo Chega lá e taca Ele vai tomar O... Dano em dobro De Ki Cara Isso é muito útil Muito útil mesmo Contra Yokai Por exemplo Se joga o talismã Pegou terra Qualquer porradinha Que você Você dá no Yokai O Ki dele vai pra vala E quando o Yokai É... Perde todo o Ki Ele fica Sem equilíbrio nenhum Sem poes nenhum Você bate nele Ele fica lá Que nem um boneco Tomando porrada Então terra É muito Muito legal também Muito útil Tem uma magia legal De terra Que é a mina Que você larga no chão Assim Fica um treco É... Roxinho no chão Quando o inimigo Passa por cima Buf Explode É bem legal Muito útil Muito útil mesmo O elemento terra Eletricidade Eletricidade É um outro Excelente Também É... O que que acontece Quando o inimigo Tá com status Com a eletricidade Ele fica lerdo 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 É visível Na hora que você Taca o talismão Na hora que você Bate no bicho E pum Pegou Encheu lá O medidor Você já vê a diferença O bicho fica lerdaço E pra apelar um pouquinho Mais Se você Tiver o talismão Da preguiça Você pode jogar A preguiça E jogar A eletricidade E o bicho Vai ficar parado Praticamente É bem apelão Então o bicho parado Você vai lá Sem problema nenhum Não precisa de ter Defesa Nem nada O inimigo Tá parado Praticamente Tá lá Lerdão Então é bem apelão E Tem Tem a espada Raikiri Que você consegue Bem no início Do jogo Que ela vem ali Já com A eletricidade Nativa Tem outras armas Também que já vem Nativa Fogo Água Enfim Tem todos os elementos Eletricidade Muito bom Muito bom Agora é o seguinte Existe um status Que ele só é ativado Quando você Consegue Estacar Aplicar Dois efeitos Elementais No mesmo inimigo Por exemplo Você vai lá Tacou Fogo O inimigo Tá pegando fogo Aí você vai lá E taca Eletricidade Aí estacou Os dois Ao mesmo tempo Fogo O cara Tá pegando fogo E tá lento Vem a confusão Ele fica Confio Ele fica É Muito lento No caso De humanos E a A regeneração De ki Dele É muito lenta Também Quando ele Tá com confusão Yokai É mais absurdo Ainda Se bater a confusão No Yokai Ele Cada porrada Que você dá Ele dá Stag Ele fica Que nem um boneco Também E o dano Que é recebido De qualquer inimigo Confuso Aumenta Também Todos eles Recebem mais dano Então cara Jogou um elemento Jogou oito elementos Você viu que bateu A confusão Quando você encostar No inimigo Você vai ver a diferença No dano É um absurdo É um absurdo Dependendo também Por exemplo Se jogou água Jogou água Reduziu lá 20% Aí se joga Sei lá Eletricidade Pra ele ficar lerdo Se encosta No bicho Ele morre É rapidinho É muito O confuso É muito Muito Appellation Mesmo Cara Bem legal Bem legal Mesmo De mago Você Porra Dependendo do poder De magia É um ônibus Que você tem Você taca Só um talismã E já encheu Lá o medidor Com a construção Mais voltada Pra Magia Você joga Um talismã De água Pum Já pega o efeito Aí você joga Um de eletricidade Pum Já pega o efeito Já tá confuso Então você só vai jogando Talismã e debulhando Talismã e debulhando É muito apelão Muito apelão Tem muita coisa Nesse jogo Extremamente Apelona Existem dois outros efeitos Que eles são bem óbvios Então eu não vou Focar muito neles Que é o veneno E a paralisia O veneno Você bate O bicho fica envenenado E vai tomando dano de veneno Tipo dano de fogo Por segundo E a paralisia O inimigo Fica paralisado Parado no mesmo lugar Fica lá Paradão Até você encostar nele Até você bater nele O bom da paralisia É que você consegue Fazer um crítico Dar um agarrão No inimigo Se ele tá lá paradão Tu vai lá dar um agarrão Dar um crítico No inimigo Espero que esse vídeo Tenha sido útil Deixa seu like Seu comentário E a gente se fala na próxima Falou Falou Abração E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti